Música Olá jogadores de Crossfire, prontos pra mais uma história? Então vamos lá, era novembro de 2014 Jean viu um amigo seu jogando um jogo chamado Crossfire e ele gostou muito desse game Então Jean decidiu baixar e instalou o Crossfire AL Jean então cria sua primeira conta com o Nicky Cron Jean não tinha muita experiência em jogos de FPS, mas mesmo assim procurou aprender Jean jogava com seu amigo chamado Fulano e ele sempre aplaudia o Fulano por jogar como um jogador muito experiente Jean falava, esse cara joga muito, esse cara é fera Jean treinava todo santo dia, mas nunca ficava bom, igual ao Fulano Foi aí que ele se perguntou, por que será que eu nunca fico bom, por que será que eu não ultrapasso os meus limites Até que um dia, seu amigo Fulano falou para ele, vou lhe revelar toda a minha habilidade Então Fulano disse, eu uso um programa e esse programa vai te deixar com habilidades superiores a um jogador comum Jean pensou e disse, usar hack não é ilegal? Eu não vou ser banido? Então Fulano respondeu, hack não dá ban se você souber disfarçar bem Então Jean decidiu baixar esse tal de hack E a partir daí, nesse momento, Jean falou, não me chame mais de Jean A partir de hoje, refira-se a mim como Rei Cron Cron e Fulano eram sempre os top frags das partidas Ele se sentia ao máximo e sempre fazia 120 kills para mais no cada um por si Cron e Fulano ganhava todas as betas nos clãs que eles entravam Cron foi jogando e jogando com a sua habilidade baixada Ninguém desconfiava que ele usava hack, porque ele era VIP e sua patente era alta Até que um dia ele fez 45 barra 10 num famoso castelinho Até que Cron parou para pensar e refletiu e falou para o seu amigo Fulano Jogar de hack é muito fácil, não tem graça nenhuma, seu frag é tudo roubado E acha que mereceu? Fulano respondeu Não precisa ter graça, o hack deixa o jogo tudo mais fácil e sem esforço algum Cron então respondeu Jogar sem treinar e sem fazer esforço algum não tem graça Então eu irei parar de usar os programas Fulano riu e falou Então pare de usar programas e volte a ser um nubão novamente Cron parou de usar hack e alguns dias depois, seu amigo Fulano foi banido permanentemente Meses depois, Jean mais conhecido como Cron criou um canal no Youtube chamado Hac é para os fracos Com o intuito de mostrar a verdadeira cara dos hacks no Crossfire América Latina Cron foi uma das poucas pessoas que já utilizou hack e largou a tempo E o mais importante de tudo, jogar limpo e honestamente até hoje Vale mais um frag feio do que um frag roubado Só o tempo dirá quem a gente realmente é Hoje Cron possui um canal no Youtube Cujo seu objetivo é mostrar a verdadeira face dos usuários de hack Seja você hack ou não, siga o exemplo de grandes pessoas Se você é usuário de hack, não importa o tempo Vai passar um dia, uma semana, um mês ou até um ano Uma hora a casa cai E quando isso acontecer, não vai ter mais volta Será tarde demais para você Então só o tempo vai dizer o que pode realmente acontecer Quem trapaceia, uma hora é descoberto Lembre-se, usar hack não compensa E aí Então só o tempo vai ser